Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Ela já tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi da minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi da minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa o salto 15, eu só ando de bota É uma patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Mas me apaixonei, fiz o jogo, se perteu Ela já tá na vaquejada só pra ter Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi da minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi da minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer E o parceiro Lucas Cesar e o de Curenta, vamos junto, meu querido Caminhão, ostentação Forrólogia, o seu canal do forró Cheguei com meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão E coisa boa mora no sertão E todo dia vendo o sol nascer Sentei no cheiro do mar, tomando banheira E a gente vendo o sol escurecer Sentei no cheiro do mar, tomando banheira E a gente vendo o sol escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado e tá no abajur, é um caminheiro Amor se prepara, hoje a noite é do aqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado e tá no abajur, é um caminheiro Amor se prepara, hoje a noite é do aqueiro Cheguei com o meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão E coisa boa mora no sertão No outro dia vendo o sol nascer Sentei no cheiro do mar, tomando banheira Eu sou fã de vaquejada, acho que vendo o sol escurecer Sentei no cheiro do mar, tomando banheira Eu sou fã de vaquejada, acho que vendo o sol escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado e tá no abajur, é um caminheiro Amor se prepara, hoje a noite é do aqueiro Peguei minha namorada Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado e tá no abajur, é um caminheiro Amor se prepara, hoje a noite é do aqueiro Só porque eu sou raqueiro na zona rural Mais um sucesso na voz do raqueiro César raqueiro que eu sou meio da pisamento Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai que ela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um raqueiro sem apaixonar, mas eu me apaixonei E o painelado vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei, o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade, eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela diz que não me aceita porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela diz que não me aceita porque eu sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Vou vender o meu cavalo, meu jimão e minha cela Não quero nada que fizer, me lembra dela Por causa dessa raqueira eu rasguei o meu jimão Vendi meu gato, fechei o meu coração Me apaixonei por você, raqueira Todo esse tempo só me fez sofrer Tô decidido lhe arrancar no coração Nem quem pra isso arranca o pé do meu sertão Eu deixei as vaquejadas e as festas de apartação Os meus amigos e as corridas de morão Pra viver uma mentira, pense numa ilusão Que sofreu e machucou meu coração Eu deixei as vaquejadas e as festas de apartação Os meus amigos e as corridas de morão Pra viver uma mentira, pense numa ilusão Que sofreu e machucou meu coração Vou vender o meu cavalo, meu jimão e minha cela Não quero nada que fizer, me lembra dela Por causa dessa vaqueira eu rasguei o meu jimão Vendi meu gato, fechei o meu coração Eu vou vender o meu cavalo, meu jimão e minha cela Não quero nada que fizer, me lembra dela Por causa dessa vaqueira eu rasguei o meu jimão Vendi meu gato, fechei o meu coração E o parceiro, nós olha o dia em um e Santa Maria Tamo junto e misturado, rapaziada de milagre do Ceará Aquilo abraço Olha o repertório novo do Raquel Esse é o Zé Raquel, meu swing da pesadinha Eu acho que não Não dá pra segurar a dor em meu coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra ter da atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome truão Meu laço, espora, meu belo jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Saudade da fazenda, os atas de viola Luba, espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicão do que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor em meu coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra ter da atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor em meu coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra ter da atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome dourão Meu laço espora, meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não aceito, não Vai levar o vaqueiro pra sua cidade 088-96-9114-66 E o parceiro Lucas Cesar de Anecurei, tamo junto, meu querido E mulher maravilhosa, ela é linda demais Vejo em ti uma princesa Sua beleza satisfaz Vem zainha no vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E me chamá-la de meu bem Eu canto nas raquejadas Porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu E canto pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também Vem zainha no vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também Mulher maravilhosa Ela é linda demais Vejo em ti uma princesa Sua beleza satisfaz Vem zainha no vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E me chamá-la de meu bem Eu canto nas raquejadas Porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu E canto pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também Vem zainha no vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também Uh, 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 uh E o parceiro Lucas Dezá, Liricuri, tamo junto, meu querido E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela esvanjando a sedução Deixa eu dar sua revolta pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela esvanjando a sedução Deixa eu dar sua revolta pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela esvanjando a sedução Deixa eu dar sua revolta pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela esvanjando a sedução Deixa eu dar sua revolta pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bateu o bumbum no varedão Descendo, subindo e enrolando até o chão Meu parceiro Tiago Produções Mas ela veio me xingando, estendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas vera aí, mas vera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é TNP Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é TNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E que eu não passo com você Meu parceiro Tiago Produções Que é minha ostentação Rapaziada de Petrolan e do Pernambu Tudo junto? São meus Produções Do meu bar, quem será? Mas ela veio me xingando, estendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas vera aí, mas vera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é TNP TNP Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é TNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E que eu não passo com você Eu tô apaixonado pelo falso amor Mulher e gato O vaqueiro se apaixonou pelo amor de vaquejada Tudo começou numa festa de vaquejada Eu conheci uma linda mulher Sorriso envolvente O olhar e gênio Logo conquistou o coração desse vaqueiro Botei o oi na faixa Ela ganhou meu coração Mas só que era tudo ilusão Mas não imaginava que aquela menina Tem uma pedra no lugar do coração Me declarei pra ela E ela não quis nem saber Falou que o vaqueiro não tem nada a oferecer Abri meu coração e ganhei do cavalo Ela não quis nem saber Deu aquele o pé rapado Oh, eu tô apaixonado pelo falso amor Oh, mulher e gato O vaqueiro se apaixonou pelo amor de vaquejada Oh, eu tô apaixonado pelo falso amor Oh, mulher e gato O vaqueiro se apaixonou pelo amor de vaquejada Tudo começou numa festa de vaquejada Eu conheci uma linda mulher Sorriso envolvente O olhar e gênio Logo conquistou o coração desse vaqueiro Botei o oi na faixa Ela ganhou meu coração Mas só que era tudo ilusão Mas só me imaginava que aquela menina Nenhuma pedra no lugar do coração Me declarei pra ela E ela não quis nem saber Falou que o vaqueiro não tem nada a oferecer Abri meu coração e ganhei do cavalo Ela não quis saber Deu aquele o pé rapado Oh, eu tô apaixonado pelo falso amor Oh, mulher e gato O vaqueiro se apaixonou pelo amor de vaquejada Oh, eu tô apaixonado pelo falso amor Oh, mulher e gato O vaqueiro se apaixonou pelo amor de vaquejada Oh, uma razão, bebê Razão, bebê Barre não ostentação, barre nem meu querido Caminhão ostentação Cheiro de amor lá Mais um sucesso na voz do vaqueiro Pois é, o vaqueiro meu surreiro na pisadeira Ao vivo, hein Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas uma drogada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama abarrotada Roupa pela sala Um cheiro de amor no ar Um cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Pouca pra me encontrar O bebê vem me procurar 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 Alô, sim! A banda mais dançada não será? G10 Estudos, Rúdica, o lado é com o Raquel, né? Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas uma drogada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama abarrotada Roupa pela sala Um cheiro de amor no ar Um cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Pouca pra me encontrar O bebê vem me procurar 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 Meu parceiro de Aiproduções O coração apaixonado Precisa Zé Barqueiro falar de amor Eu sou ele na pesadinha É amor demais Já tentei tirar você dentro do peito Me afogo na bebida Sem que não tem jeito É só esquecer tudo, amor E volta pra mim Ainda tem seu cheiro Aqui dentro do quarto e do cobertor Minha cama é tão fria Sem você, amor Se você não voltar Eu vou enlouquecer Eu amo você Se eu errei Peço perdão Não foi minha intenção Acontecer isso Se alguém falou de mim pra você Tô tentando entender Quero uma explicação Se meu carro saiu do motel Sempre foi fiel Me emprestei um amigo É amor demais Já tentei tirar você dentro do peito Me afogo na bebida Sem que não tem jeito É só esquecer tudo, amor E volta pra mim Ainda tem seu cheiro Aqui dentro do quarto e do cobertor Minha cama é tão fria Sem você, amor Se você não voltar Eu vou enlouquecer Eu amo você Se eu errei Peço perdão Não foi minha intenção Acontecer isso Se alguém falou de mim pra você Tô tentando entender Quero uma explicação Se meu carro saiu do motel Sempre foi fiel Eu sei um amigo É amor demais Já tentei tirar você dentro do peito Me afogo na bebida Sei que não tem jeito É só esquecer tudo, amor E volta pra mim Ainda tem seu jeito Aqui dentro do quarto e do cobertor Minha cama é tão fria Sem você, amor Se você não voltar Eu vou enlouquecer Eu amo você Cabrilhão Cabrilhão Ache de noção Cabrilhão Vamos levar o Able Aquele pra sua cidade A Cidade da 9G 914 50 40 50 Não Impacto Não me telefone Por favor Não pergunte por mim E se me esquece Saca Se eu quiser ir väldigt Virai cada filho Que não vir Mas eu não obter Tô indo lá no fundo Sem você Eu não consigo Nem dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Mas se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Mas se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esqueça e some, se eu te ver de longe Vira cara, veja o que não vê Mas eu não vou mentir com a doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Mas vou fazer assim Melhor não me procurar porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Mas se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Mas se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Forró Forró O seu canal do forró Eu tô falando mal de você Obrigado.